É o Igor Santos, que é seu irmão? É, o Igão. Mandou outro super shark. Chama a Carol Sapequinha e manda um salve pra nós. Pode chamar minha namorada? Ela tá se trocando. Eu trouxe ela aqui hoje. Minha namorada vai ficar com ciúme, mas... Ela vai vir aí, vou apresentar aí pra vocês. Tá se trocando, hein, gente? Sério? Carol Sapequinha. É um personagem? É. Não, é minha namorada mesmo. Eu trouxe ela aí, é minha fiel escudeira. Tá aí comigo sempre. E eu tô acreditando, olha. Não, é sério. Ela tá com vergonha. Vem aqui, amor. Amor, vem aqui. Tá se arrumando, mulher demora. Sério? Mulher demora. Mulher demora. É maquiagem. Ela tá se maquiando? Nossa, caramba, tô com raiva já. Manda ela vir aqui. Você foi foda, né? Amor. Minha preta, vem aqui. Minha preta. Neguinha. Ela tá com vergonha. Sério? Aí tá vindo. Ah, mentira. Vem aqui, amor. Boa noite, Carol. Só peguei a dar na casa, hein, galera. Vem até de vestidinho. Dá uma voltinha. Tá gostosa, hein, mano. Cê é louco. Ó, a bundinha. Aonde? A bundinha, a bundinha. Aê, Kaique. Rebentem essa daí, eu rebentem. Mandraka, hein? É nóis, Kaique. Eles se conheceram esse ano, né? Eu e ela tá junto, já tem o quê? Não, como vocês sabiam? Já tem uns seis meses já. Rápido, né? Acontece, né? Ah, nós temos esses esquemas aí, né, mano? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri